Eu quero dizer hoje que eu estou imensamente grata ao Caminhão do Riso. Por tudo que vocês fizeram aqui, pela alegria que proporcionaram aos alunos por esse dia diferente. Eles vivem uma realidade muito difícil e vocês vieram aqui para inspirar os nossos alunos, para contribuírem na caminhada deles em busca do projeto, na realização do projeto de vida deles. Toda a galera que veio aqui deu uma palestra sensacional para a gente, ajudou a gente em várias coisas, no emocional quanto do resto da vida. Eu queria que eles fossem para sempre meus amigos aqui, falar com eles todos os dias. Eu vim de Portugal para viver aqui no Brasil. Eu adorei este dia junto com o Caminhão do Riso. Eu também gostei das coisas que nos ensinaram, tipo não usar droga, essa coisa do bullying. Porque normalmente esse tipo de coisa é muito chato, mas eles fizeram com que fosse mais engraçado, com que brincaça. Normalmente aqui na escola eu só vejo palavrões e muita gente a gritar por aí, a naura porrada. Mas hoje eu só vi alegria e por isso, esse foi o motivo com que eu gostei. Eu adorei bastante o projeto do Caminhão do Riso. Foi muito legal porque eles falaram de várias coisas importantes que eu vou levar para o resto da minha vida. Que foi sobre o bullying, sobre a honestidade, foi sobre dizer não às drogas e foi sobre o sonho de cada um que a gente tem que sempre seguir em frente. O dia foi maravilhoso, foi muito bom porque nós tivemos oportunidade de dar aos nossos alunos uma alegria incrível, deles acreditarem nos sonhos deles e saberem que há muito mais que eles podem fazer e eles são os protagonistas da história de cada um deles. Música